Pessoal, essa semana, essa postagem aqui causou todo um alvoroço em todas as redes sociais. Mas como assim, Dr. Jorge? O Chris Bamster, o Sebum ou Siban, vai ser papai? Um cara que usa tanto hormônio? Como assim? Eu sei que isso passou pela sua cabeça. Então por isso que nesse vídeo eu vou te explicar por que que isso acontece e se isso é válido pra você. Pra você que não me conhece, o meu nome é Jorge Yamamoto. Além de médico, eu ensino médicos a tratarem pacientes que usam hormônio. Óbvio, com ética profissional e com assertividade. Então se você não tá inscrito ou inscrita nesse canal, se inscreva imediatamente porque toda semana tem conteúdo riquíssimo pra você. Então pessoal, vamos comentar a respeito de fertilidade durante o uso de hormônio. O que eu quero que você entenda pra gente chegar no caso do Sebum e tentar teorizar? Já que eu não tenho acesso ao que foi feito com ele, em quais condições, como que estava a fertilidade dele. Então nós vamos tentar muito teorizar tudo isso pra te explicar algumas situações que eu recebo no consultório. Antes de mais nada, eu preciso que você entenda como que funciona a questão da supressão do eixo, do eixo hormonal, de produção de testosterona, quando o indivíduo usa hormônio. Nós temos um famoso eixo de produção de testosterona, o chamado eixo HPT, o chamado eixo hipotálamo, hipófise, ou que você pode chamar também de pituitária testicular. Então existe toda uma cascata de hormônios que vão sendo produzidos nessas glândulas pra sinalizar o testículo a produzir testosterona e também a sinalizar o testículo a produzir espermatozoide. Então existem dois hormônios produzidos na hipófise, que é uma glândulazinha que fica lá dentro da sua cabeça, chamado LH, o hormônio luteinizante, ele vai agir lá no testículo induzindo a produção de testosterona. E existe um outro hormônio chamado FSH, o hormônio foliculoestimulante, que ele tá relacionado a estímulo e ele atua numa célula chamada célula de sertoli, dando suporte pra espermatogênese, pra produção de espermatozoide. Top! Então esse é um eixo funcional, um eixo normal. Quando você usa hormônio, né, esteroide anabólico, testosterona, derivado de testosterona, o que que acontece? Como entra o hormônio de fora, o seu corpo ele entende que ele não precisa mais produzir. E aí ele começa a desligar todo o eixo, ele começa a fazer a supressão de todo o eixo, porque o seu corpo ele trabalha em equilíbrio. Se uma coisa tá alta, ele abaixa essa coisa, e se uma coisa tá baixa, ele tenta aumentar essa coisa pra que gere um equilíbrio. Então como tá entrando muito hormônio, pra que que eu vou gastar energia pra ficar produzindo? Então ele começa a sinalizar a supressão de toda a cascata. É por isso que suprime esses dois hormônios, LH e FSH. Como suprime o LH, a sua testosterona intratesticular, ela é suprimida também. Só que como você tá usando testosterona de fora, por isso que você não sente nada. Já o FSH, ele também é suprimido, por isso que há um comprometimento da espermatogênese, da formação de espermatozoide. É aí que eu queria chegar. Quando o indivíduo, ele usa hormônio, pensando pra fins de fertilidade, ao usar esse hormônio, fazer um ciclo, fazer um blast, fazer um cruise, fazer uma TRD, independentemente do uso hormonal, vai acontecer duas situações. Ou esse indivíduo, ele vai entrar em oligoespermia, ou seja, a baixa contagem de espermatozoide, ou ele vai entrar em azospermia, que é a zerada da produção de espermatozoide. Calma, me escuta até o final, que eu vou falar muitas coisas importantes, até muito da minha prática também. Então, a maioria das pessoas entram em oligoespermia quando usam esteroide. Só que, calma que isso não é replicável pra todo mundo. Nós temos que entender que existem individualidades. Depende do indivíduo. Depende do tempo que ele tá usando hormônio. Depende da idade dele. Quanto mais velho, mais supressão do eixo ocorre. Mais difícil de ser pai. Dependendo do uso de qual hormônio ele tá utilizando. Por exemplo, hormônios da classe dos 19-NOR, como DECA, como Trembolona, como NPP, são mais supressivos no eixo, né? E o Sebum já falou que ele não usa Trembolona. Então, nós temos que considerar tudo isso. Então, se a maioria das pessoas vão entrar em oligoespermia, baixa contagem de espermatozoide, eu diminuo a chance de fertilidade? Diminuo. Só que ele pode ser pai? Pode ser pai, mesmo usando hormônio. Então, essa é a primeira hipótese que o Sebum foi pai. Ele entrou em oligoespermia. Segunda hipótese que o Sebum pode ser pai. O Sebum, lógico, por ser um grande atleta, óbvio que ele tem uma assessoria médica. Então, normalmente os atletas, eles trabalham dentro de protocolos de BLAST e CRUISE. Dentro de um BLAST, o indivíduo tá usando doses muito altas de hormônios pra atingir um determinado objetivo de hipertrofia. Então, usa muita coisa. Cheio do suco. Fazendo amor com o suco. Se entregando ao suco. E aí ele entra também dentro de uma fase de um CRUISE, onde ele diminui as doses de hormônios. Normalmente, na maioria das vezes, fica só com testosterona. Aí dentro de um CRUISE, o médico faz toda uma bateria de exames pra, digamos, que arrumar a casa do BLAST. Então, dentro dessa fase de CRUISE, é muito comum que a gente utilize alguns medicamentos que estão relacionados à fertilidade. Clomifeno, HCG, HCG recombinante. Então, é muito comum nesse sentido. Então, pode ser, nessa fase de CRUISE, o Sebum, ele pode ter engravidado a sua esposa. Então, essa é a segunda hipótese. Uma coisa também que nós não podemos descartar, pode ser que o Sebum, ele já vinha com essa pretensão de ser pai antes mesmo de competir. E aí ele pode ter congelado o espermatozoide antes mesmo de começar a usar hormônio. Pode ser. Nós estamos teorizando. Nós não conhecemos toda a história clínica dele, a sua fertilidade, o que foi feito. Então, é uma possibilidade. Então, essa é uma terceira hipótese. Uma coisa também que eu gosto de conversar com você é a respeito de chance de fertilidade. O que acontece? Quando o indivíduo faz o uso de hormônio, por mais que ele zere a sua contagem, é possível, sim, reverter. E qual que é a chance? E eu vou te mostrar com um estudo que eu vou colocar aqui para que você leia e complemente mais ainda o seu conhecimento. Independente da situação, óbvio que nós temos que otimizar a chance de fertilidade do indivíduo ser pai. Beleza. Então, o que eu quero atingir? Eu quero atingir uma contagem alta, acima de 15, 20 milhões de espermatozoides por ejaculado. Eu quero melhorar a motilidade do espermatozoide. Eu quero melhorar a forma do espermatozoide. Então, o indivíduo, quando ele inicia um tratamento de restauração do eixo e, principalmente, focado na fertilidade, cerca de 67% dos usuários de hormônios já restauram 100% nos primeiros seis meses. Se esses indivíduos continuam fazendo o tratamento correto, continuam com medicações corretas, esses indivíduos, em dentro de 12 meses, 90% desses indivíduos já restauraram 100% da fertilidade. E, dentre 16 a 24 meses, cerca de praticamente 100% vai restaurar a fertilidade. E esse é um dado que ele tem na literatura, e eu também vejo isso na prática. Que todo mundo que sentou na minha frente, que ainda que usou hormônio, que ainda que ou estava com oligoespermia, ou estava também com azospermia, quando induzimos a restauração do eixo, focado na fertilidade, restaurou. Uns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade. Só que temos que fazer o tratamento assertivo, correto, para esses indivíduos. Então, esse é um ponto que eu quero bater com você, que a maioria das pessoas restaura. Uma coisa também importante, que se você pretende fazer o uso de hormônio, ou se você está fazendo o uso de hormônio, a gente sempre bate na tecla a importância de um acompanhamento médico. Porque, independente do objetivo que você vai ter com esse uso de hormônio, é fundamental que o médico avalie a fertilidade do homem, da mulher também. Mas como nós estamos focando na saúde, na fertilidade do homem, é importante que antes mesmo que você comece esse uso de hormônio, o médico tem que avaliar o interesse, o seu objetivo de ser pai, em quanto tempo que você deseja ser pai, e também se não existe uma infertilidade prévia. Por isso que é muito importante que você faça um espermograma antes de começar a usar o hormônio. Porque vamos imaginar que você já vem com uma infertilidade. Não foi o hormônio que causou a infertilidade, mas é importante descobrir isso muito previamente. Entende? E também vamos num outro ponto. Eu também recebo pacientes que não têm a pretensão de ser pai. E aí esses pacientes começam a usar o hormônio, eles não querem ser pai, e aí acham, né, que necessariamente o hormônio vai deixar eles infértil. Seria como se fosse um anticoncepcional. E aí começa a só ter relação sem preservativo. Então é importante que você saiba que existe sim a possibilidade de você engravidar a sua namorada, a sua parceira, a sua esposa. Então, esses são pontos que eu queria teorizar, criar hipóteses aqui com você, do porquê que o Sebum conseguiu ser pai. Independente de tudo que eu te falei aqui, saiba que isso não necessariamente é replicável pra você. Quem você pensa que é? Chris Bobstead? Seba? Eu acho que não. Eu criei hipóteses aqui. Então, por isso que, se você pretende ser pai, se você tá usando hormônio, se você pretende usar hormônio, procure um médico pra te auxiliar em todo esse uso ou contraindicar esse uso, mas principalmente pra avaliar a sua fertilidade, porque isso é uma coisa importante pra ser avaliado. De qualquer forma, eu espero ter te ajudado. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários, terei o maior prazer em ler, em criar conteúdo pra você. E se você não me segue em todas as minhas redes sociais, você tá perdendo uma grande oportunidade. Porque todos os dias, através das minhas diversas redes sociais, eu te dou conteúdo de valor a respeito de hipertrofia, de saúde sexual, de uso de hormônio, de tratamentos capilares, de emagrecimento, tudo isso que te interessa e muito pra você que é médico e quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito do tratamento do paciente que usa hormônio, a respeito da reposição hormonal, deixo aqui os links, conheça os meus cursos, os meus métodos, onde eu te levo do zero ao avançado, no tratamento correto, assertivo, daquele paciente que te procura, que tem essas demandas. E se você tá passando por alguma situação, não consegue resolver, deseja um tratamento adequado, eu deixo também aqui um link para consulta online. nós conseguimos atender pacientes do mundo inteiro através da telemedicina. E através da prescrição digitalizada, você consegue todas as suas medicações na farmácia da sua região. É hoje a modalidade que mais cresce de atendimento médico. Então, os links estão aqui abaixo. Espero ter te ajudado. Grande abraço. Fiquem com Deus e acompanhem os próximos conteúdos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.